Bala e alaí da pegada de noqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de paz Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Cê é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Quando cê vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Jerichal Tamo junto